A Conab realizou nesta última quinta-feira, 4 de maio, a primeira rodada de leilões de apoio à comercialização do milho direcionadas para o estado do Mato Grosso. Houve muita procura por conta, por parte dos produtores, que negociaram boa parte daquilo que foi ofertado. A exceção foi para o leilão da modalidade PEP, que a gente já mostra por aqui. A gente começa falando sobre os leilões de opção de venda futura de milho. Em relação a essa negociação, 100% foi comercializado. A Conab colocou à disposição 7.400 contratos que quem arrematou teve direito de vender ao governo até o dia 11 de setembro o seu produto no valor de R$ 17,87 a saca. Essa modalidade de leilão aqui garante, portanto, aquele que arremata esse leilão, esse direito de garantir a venda do seu produto por um valor já estabelecido para entrega futura. Esse leilão traz, portanto, a data limite até o dia 11 de setembro. Outro leilão que também teve uma ótima adesão foi o leilão PEPRO, Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural. Aquele que dá ao produtor rural que se dispõe a vender o seu produto conforme está escrito no edital, um valor a mais até que ele complemente o preço mínimo estabelecido pelo governo federal para a saca. Em relação ao leilão PEPRO, foram disponibilizadas, portanto, 200 mil toneladas do produto e 82% dele foi negociado. Isso equivale a 164 mil e 100 toneladas. Já o leilão de modalidade PEP, que é aquele que paga a quem compra o prêmio, compra o milho conforme está escrito no edital, esse teve adesão baixa. Em relação a essa modalidade, também foram ofertadas 200 mil toneladas do cereal e pouco mais de 10% foi comercializado. Esse arrematante, ele garante um prêmio a mais caso ele receba, ele pague pelo menos o valor mínimo pela produção que ele compra, que é de R$ 16,50, valor esse estipulado pelo governo federal. Um próximo leilão, uma próxima rodada de leilões de apoio à comercialização do milho já está prevista, vai acontecer no dia 11 de maio. Atenção produtores, veja que em relação ao leilão de opção de venda, serão colocadas à disposição, novamente, 7.400 contratos. Em relação ao leilão PEPRO, serão 500 mil toneladas disponibilizadas e ao leilão PEP, 300 mil. Mais detalhes sobre estes leilões você encontra nos editais no site da Conab. E ainda falando de milho, vamos falar agora um pouco a respeito dos valores praticados no país. Nós temos tido um registro de pelo menos 7 dias, até 10 dias seguidos, no qual o valor do milho alcançou uma estabilidade. Essa estabilidade acontece no momento, tem valores que não estão cedendo. Em alguns estados, nos últimos 15 dias seguidos, né, sequentes, tem até alta para alguns estados, mas é importante lembrar que o impacto ainda da segunda safra vai vir ao ser colhida. Por enquanto, temos estabilidade para o valor do milho sem quedas. Vamos mostrar agora um estado que é um grande consumidor, o estado de Santa Catarina, que tem elevação para os valores do preço pago pela saca de milho. Observe aqui conosco como é que vem esses preços para o cereal. Nós temos aqui o preço para o cereal no dia 20 de abril, estava em R$ 25,50 a saca, valor que se repetia no dia 24. No dia 28, alcançou o valor de R$ 26,00 por saca. No dia 3 de maio, já nessa semana, recuou a R$ 25,50, mas recuperou o piso nesse dia 5, vindo para R$ 26,00 a saca. Portanto, ligeira alta, R$ 0,50 de alta, portanto, para o milho em Santa Catarina ou 1,96% de elevação para o período analisado. No estado gaúcho, também há essa certa estabilidade com certa elevação nos preços do milho no acumulado das últimas duas semanas. Cada saca de 60 quilos do cereal hoje recebe R$ 0,50 a mais na comparação com 15 dias. Vamos acompanhar o mercado gaúcho em destaque, então? Veja que no dia 20 de abril, o valor médio da saca do milho era de R$ 24,00. O patamar se manteve assim até o início dessa semana, terça-feira, dia 3, quando nesta sexta-feira, dia 5 de maio, os valores registraram elevação, vindo para R$ 24,50 a saca. A alta, portanto, em 15 dias passa um pouquinho de 2%, equivale a R$ 0,50. Agora, as informações são do estado do Paraná, o segundo maior produtor de milho do país, também tem registro de elevação para o intervalo que está sendo mostrado aqui no Agricultura BR. Veja conosco aqui, nós temos no dia 20 de abril o valor de R$ 23,00 a saca, que é o valor que nós começamos aqui os dados relacionados ao Paraná. No dia 24 do último mês, subia para R$ 23,50. Esse valor se repetia no dia 28 e entrou o mês de maio também a R$ 23,50. Nesse dia 5, já ganha um pouco, vem para R$ 24,00 a saca de 60 quilos. É um ganho nos últimos 15 dias corridos de R$ 1,00, com uma alta de 4,35% para o valor médio da saca de 60 quilos do milho no estado do Paraná. E as regiões produtoras de milho na segunda safra, na região centro-sul do país, têm recebido bons volumes de chuva nos últimos dias, garantindo a umidade do solo para essas lavouras. Vamos saber agora com a Nadiara como que está, então, a condição de água no solo e qual a previsão do tempo para os próximos dias. As chuvas que ocorreram no decorrer do mês de abril garantiram bons níveis de umidade no solo na maior parte das áreas produtoras de milho e segunda safra, especialmente do sul do Brasil, de São Paulo, Mato Grosso Sul, até partes do Triângulo Mineiro, sul de Goiás e também áreas produtoras de Mato Grosso. Como é normal desta época do ano, a chuva já vem reduzindo de intensidade sobre o interior do sudeste e do centro-oeste, por isso algumas áreas pontuais ainda apresentam menor índice de umidade no solo. Agora, para os próximos dias, a tendência de tempo mais seco no interior do Brasil, isso inclui boa parte aqui do centro-oeste e também do sudeste e apenas algumas áreas produtoras de Minas Gerais é que devem receber pancadas, mas de forma ainda bem isolada e com baixo acumulado. Mesmo assim, a tendência é que ainda os bons níveis de umidade no solo garantam um bom desenvolvimento das lavouras de milho. Sobre o sul do Brasil, vai voltar a chover no início da próxima semana, só que estão previstos maiores volumes de água apenas para o Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste do estado, o volume de água pode ultrapassar 30 milímetros até pelo menos o dia 9 agora do mês de maio. No segundo período, entre os dias 10 e 14, a chuva se espalha um pouco mais pelo centro-sul do país, mas ainda assim, o maior índice de chuva deve ser registrado no Rio Grande do Sul. O volume de água pode ultrapassar 70 milímetros em cinco dias. No Paraná, chove de forma mais generalizada, com volume que chega até 30 milímetros no oeste paranaense e no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e oeste matogrossense, ocorrem algumas pancadas, mas muito isoladas e com baixos acumulados. Nas demais áreas produtoras aqui do centro-oeste e do sudeste, a previsão é de tempo seco, assim também como em boa parte do interior nordestino. No terceiro período, que vai do dia 15 até o dia 19 de maio, a chuva se espalha sobre grande parte das áreas produtoras. São esperados baixos volumes de água, especialmente aqui no interior do sudeste e do centro-oeste, mas ainda assim é uma chuva que mantém o nível alto de umidade nas áreas que já estão mais encharcadas.